Salve, salve galera, beleza? Bem-vindo pra mais um vídeo aqui no meu canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Ó, cara, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver, por três motivos. O primeiro deles é porque eu tava gravando essa gameplay, acabei de gravar, cara, são uma hora da madrugada. Cês sabem, é o único horário que eu tenho pra gravar gameplay. E, cara, quando eu vi 15 minutos de jogo, nós quase dando GG na base, não tava gravando áudio, cara. Eu fiquei muito chateado, mas eu não podia terminar, parar o vídeo pra gravar outro e ocupar muito meu tempo. E já é muito tarde, cara, e amanhã eu levanto de manhã, muito cedo mesmo. Então eu decidi fazer desse formato pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Pra não deixar o vídeo muito sem som, porque eu não gravo a partida com o som do jogo, só com as falas dos heróis, eu coloquei uma musiquinha de fundo. Eu espero que vocês curtam a música. Eu, pelo menos, achei a música bem legal. Mas é só música de fundo mesmo. Cês vão focar mais no que eu tô narrando na partida, beleza? Se você é novo aqui no canal, se você chegou de paraquedas procurando Champions League Games Play e viu meu canal, se inscreve, cara. E se você gostar do conteúdo, dá o like e comenta aqui embaixo, beleza? Rotaçãozinha padrão, peguei aqui o Atop. Comecei com a máscara, já terminei a máscara em um minuto e meio de partida e já comecei a buildar minha bota de defesa. Eu peguei um Ulfric contra, isso é bem chato. Aí cê pode ver que o Ulfric tá tomando em cada Cláudia, acabou morrendo pra ela. E, cara, o que eu tenho pra falar do KyoA, que manos, eu recomendo ele demais, cara, é demais. Mas, em termos de build, ele é muito flexível em termos de build, ele pode ser tanto um tank, realmente ele pode ser tanto um tank, quanto um atacante, entendeu? No caso, assim, um herói com dano. Mas eu, particularmente, eu prefiro fazer dois itens de defesa e o resto full dano. No caso, eu faço bota e manopula. Por que a manopula? Porque a manopula, quando o seu HP estiver abaixo de 50%, ele ganha um escudo de 30% do HP dele, certo? E ele ganha um ataque referente ao tanto de HP que ele tem, que se eu não me engano é 32, em torno disso aí. Então é muito bom, cara, é muito bom a manopula nele, comba muito bem com a passiva da primeira skill, que é o dash, né? Perdão, a primeira skill não, a segunda, que é o dash. Então dá muito bom as duas juntas. Ele acaba ficando meio que imortal, ainda mais com o roubo de vida dele da primeira e da ult, então, cara, recomendo demais. Acho que aqui vai sair a primeira kill em cima do Ulfric, e depois dessa eu não paro mais, eu vicio em matar o cara. E aí você já sabe, né? O meu time tá bem forte, cara, tirando aquela E da bot, mas beleza. Por que que eu tô falando isso da Aida? Porque, tipo assim, a Aida, galera, ela pode ter um dano inicial e no mid-game, mas no late-game, contra um Arames, contra um Scorpus, contra uma Tigra, ela perde muito fácil, cara, perde muito fácil mesmo, e isso acaba complicando e atrasando o time. Não que ela seja, tipo, um peso morto no time, pra quem sabe jogar, beleza, mas tem muita gente que pega a Aida achando que ela é um ADC comum, cara, mas, tipo assim, ela não é, porque ela é muito papel, você tem que tomar muito cuidado, você tem que se posicionar muito bem, entendeu? O dano dela é bem inferior aos outros ADC, então, em comparação de Rayelo, é, tipo assim, acima do diamante, ninguém pega a Aida, cara, é muito raro você ver Aida, o pessoal pega mais, tipo, Arames, Scorpions, Tigre, entendeu? Então, é bem complicadinho, e vai chegar mais um ADC novo aí, né, vamos ver como que ele vai se sair, espero que ele se saia bem. Tô conversando demais com vocês, tô falando muito pouco sobre o jogo, então, aqui eu já solei o Ufric mais uma vez, como vocês viram, eu dei uma ult muito pesada nele, ele ficou sem vida nenhuma, cara, sem vida nenhuma mesmo. A ult do Kyo, cara, é muito boa, muito boa mesmo, mas você tem que ter o time do combo, porque, dependendo da situação, você leva 3 ou 2,5 segundos pra ultar, ou, não me lembro, mas é muita coisa, cara, é muita coisa, ó, tá vendo? Aqui foi bem rápido porque eu ativei a passiva do Kyo, mas, ó, eu quase morro pro Ufric, cara, olha isso. O cara, sem vida, ativou a passiva do Ufric, ó o X1. Cara, o Ufric é muito forte, é que eu já tava com muita diferença de farm em cima dele, senão ele teria me matado. Até os primeiros 5 minutos e meio de jogo, nós tava controlando a partida, tava controlando muito fácil mesmo, como vocês podem ver, a Reza tava levando muito bem o mid, o bot tava muito bem controlado, nós tava 8 kills e o inimigo só tinha 3, então nós tava se segurando bem, e o andamento da partida tá indo muito bem. Eu farmou o dano no Kyo de início já, porque aí ninguém consegue parar ele mais, cara. Não dá pra parar o Kyo, o Kyo é muito forte, eu já tô fazendo, se eu não me engano, já tô fazendo roubo de vida nele nessa altura aqui. Eu acho que é isso mesmo, já tô buildando roubo de vida. Ah, o Kyo é bizarro, cara, é demais, demais. Eu não tenho tantas partidas de Kyo assim, mas como eu jogo muito, eu jogo muito no top, eu tenho muita noção de como se movimentar, entendeu? Então pra mim não é dificuldade nenhuma jogar top com qualquer herói, porque, tipo assim, a lane é a mesma, né? O que muda é o herói e o combo de habilidade, então isso daí é de menos. Se você tiver pelo menos mais 10 partidas, então você tem uma noção bem grande do herói. Não que você é mono-herói, tipo assim, ah, eu mesmo, no meu caso, eu tenho 10 partidas de Kyo. Não é só porque nessa partida eu joguei bem que eu sou o melhor jogador de Kyo que tem, não. Nada a ver, eu não tô querendo dizer isso. O que eu quero dizer é que se você joga top, e se você joga top com qualquer herói, você sabe o que faz no top, entendeu? Não precisa de mais que isso. Ó, aqui de 6 minutos de jogo, né, já tinha levado muito as torres, já tava muito bem avançado, o mid quase caiu já até 3. Aí, depois disso aí, o time começou a dar uma trollada de leve, começou a entregar aqui o desnecessário. É isso que eu falo, galera, é complicado, cara, porque, tipo assim, eu tava mestre, mestre e duas estrelas, joguei partida, acabei perdendo 4 seguidas hoje, cara, 4 seguidas. Porque, ó, olha pra você ver como que é as coisas. Eu nunca jogo tanta partida à noite assim durante a semana, porque o meu horário é muito apertado, cara, então, normalmente, eu jogo em torno de 3, 4 partidas. Máximo 4 partidas. Hoje eu decidi jogar, sei lá, o que que eu vi na minha cabeça, eu vou farmar pra caramba hoje. A primeira partida, eu fiquei MVP e o time trollou, né, nós tava sem assassino. Eu falo nós tava sem assassino porque o cara não tinha noção nenhuma do que tava fazendo com a Cristina na partida, entendeu? A segunda partida, eu acabei jogando muito mal de on-sore, então, eu não consegui... E eu falo que eu joguei mal porque eu fiquei 5 barra 4, então, pra mim, isso daí é muito mal, eu fiz top. Em comparação com o Kyo, que eu tô 5 barra 0, eu joguei muito mal. Na terceira partida, eu acho que não sei quem do meu time caiu e ficou afk, e acabou entregando o jogo mais uma vez. E agora, na última partida, na quarta partida aí, que eu tava quase desistindo de gravar, que eu já tinha tentado gravar duas vezes, e o time não tinha ajudado, nem nada. Não lembro o que aconteceu, eu sei que nós perdeu. Aí eu falei, quer saber, eu vou pegar o Kyo, vou fazer a gameplay de Kyo, aí quando eu consigo fazer uma gameplay boa pra vocês, o que acontece? Não tá gravando um áudio, mas estou aqui narrando. Vai acontecer uma TF ali no bot, mas eu não vou ir lá. No bot não, perdão, no top. Mas eu não vou ir lá por vários motivos, porque se eu fosse, todo mundo ia acabar morrendo. Então, de uma hora pra outra, o time entregou ali um jogo que tava ganho, uma partida que tava ganho, e foi muito errado, era pra eles ter rotacionado pra sentinela, cara, pra nós levar esse bicho aqui, e ter gankado o mid. Mas eles não fizeram isso, então acabou complicando muito. Eu vou avançar o mid aqui, eu acho que eu consigo avançar até a T2. Aí eu vou pra cima do Ulfric, porque ele já tá levando o meu top lá. Mas só que nós já tá em 10 minutos de partido, o Ulfric tá levando a primeira torre agora, então nós tá muito na vantagem, então por isso que eu fiquei bem tranquilo. E mesmo assim, se eu não me engano, eu consigo matar ele, eu consigo acabar matando ele. O Ulfric, ele tava trolando demais o time dele, porque ele tava jogando muito sozinho, e pelo time dele não ter tanque, ele devia ter ficado com o time dele igual eu fiz, entendeu? Eu fiz o meu objetivo, que era levar a T1 do bot, do top, e depois eu já fui rotacionar com o time, entendeu? Mas só que o meu time tinha tanque, então eu tava mais tranquilo, eu tinha a liberdade maior de andar pelo mapa. Já o Ulfric não, o time do Ulfric não tinha tanque, então ele tava trolando demais, ficando junto ali, sozinho, certo? Aqui, ó, vocês podem ver que a Cláudia do nosso time começou a entregar muito aquilo, começou a entregar aquilo demais, e o ADC dos caras começou a ficar forte, aqui eu quase morro, morro, morro. Ali eu morri, eu acabei cortando essa parte aí, pra não ficar um vídeo muito, muito comprido, já tá sem áudio, já tô gravando por cima, então, acaba ficando meio enjoativo, então eu penso muito em vocês, na qualidade pra vocês. Ah, galera, lembrando já agora que eu tô reparando aqui, tem muito pessoal que reclama dessa bordinha preta que fica em volta do vídeo do YouTube. Muitas vezes, pra quem tem um celular tela sem fim, se chama... se chama... Nossa, tá difícil, cara. Se chama assim, tela sem fim, tem um nome específico, mas eu chamo assim. Se você abrir a tela de lateral, e for ver o vídeo na tela ampla inteira, é só você... como se fosse ampliar a imagem do YouTube, entendeu? Aí, quem tem esse celular, ele abre o completo. Quem não tem, infelizmente, eu não consigo remover essa tarja preta, não consigo, já tentei, já mudei configuração do editor, já mudei configuração do celular, eu não consigo remover, tá? Eu peço desculpas pra vocês, de momento, o vídeo vai subir nesse formato aí, que é o que eu posso apresentar de melhor qualidade, mas prometo que logo, logo vai melhorar, espero que vocês tenham paciência, certo? E se você assistiu o vídeo até aqui, comenta se você está achando que eu estou galerando demais, ou está curtindo, certo? Espero que vocês estejam gostando da musiquinha, a musiquinha é bem legal, é uma musiquinha bem ambiente, tá bem legal. Ó, vocês podem ver que no mid nosso lá, o Scorpius avançou demais, cara, então eu tive que recuar, vendi a máscara, vou começar a buildar a manopla, eu estou quase full build, então, daqui pra frente, não tem muito o que fazer, a não ser focar aqui o... focar aqui o não, focar o gank, certo? No mid e dar GG, mas só que estava difícil de entender isso, porque, ó, nossa DC morreu, nós conseguimos pegar a kill em cima do Scorpion, mas só que a Zoe foge, então estava muito complicado manter a rotação do time, entendeu? Aqui tem uma sentinela, aqui nós temos que levar ela, eu estava sozinho, puxei a calma, ninguém veio, no fim a Cláudia acabou descendo e nós conseguimos pegar uma kill em cima da Zoe, cara. Mas, cara, quando tiver o objetivo pra fazer, esquece tudo, esquece tudo e desce fazer o objetivo, entendeu? Porque é bem complicado isso daí, cara. Será que eu mato essas aí? Não lembro. Ah, eu acabo matando sim, então deu muito bom pra gente, porque eu peguei mais uma aqui, eu estou 8 barra 1 barra 1, então o Kyo, como vocês podem ver, o Kyo é muito forte, cara, é muito forte mesmo, ele tem um combo de habilidade bem diferenciado, mas só que é um combo muito, muito bom. Eu, particularmente, eu acho muito bonito o combo dele, só que, eu não sei se eu já disse nesse vídeo aqui, é muito difícil de controlar a primeira skill dele, entendeu? porque você esquece, acaba esquecendo de mirar, então muitas vezes você vai no automático só clicando, porque se você conseguir estacar, ele bate 5 vezes seguidas sem parar, tá vendo aí, aí foi 3, mas se você conseguir estacar, você consegue bater 5 vezes seguidas, então você dá um cacete no cara, é bizarro, você dá uma surra no cara, e é demais. Eu quero que vocês reparem nessa play aí, vem a tigre pra cima de mim, eu tomei um dano dela, depois veio o Moreau, ele me ensunou, daí eu pensei, pô, eu vou morrer pra ele, quer saber? Eu vou tentar matar, e olha isso, cara, olha esses 2 contra 1 aí, olha isso aí, eu tava quase morto, ativou a passiva da manopla, meia barra de vida, se ela não tivesse me ensunado, eu conseguia dar a ult, e conseguia matar os dois, sério mesmo, se eu conseguisse dar minha ult, eu ia recuperar quase minha vida completa, porque o roubo de vida do Kyoa fica na ult, eu ia quase recuperar minha vida completa, eu ia conseguir dar a IK nos dois, eu cortei o vídeo ali de novo, a parte que eu morri, eu não falei muita coisa, então eu acabei cortando, se bem que o vídeo inteiro eu não falei muita coisa, porque eu odio o Bulbu, eu acho que a gente consegue pegar a kill em cima do do Moraw aqui mais uma vez, e consegue matar o Scorpions, e consegue matar a tigra, não, a tigra consegue correr, e eu corro das oias, senão eu vou acabar morrendo pra ela, porque a minha passiva da manopla já ativou, então tem que tomar bastante cuidado com isso, eu vou avançar o bot aqui, porque como eu falei, o objetivo em primeiro lugar, se tem mina aqui, você avança, se você não avançar, você não faz nada lá no bot lá em cima, lá na base lá em cima, tem uma zoia ali na jungle, ela vai conseguir pegar aqui em cima da Ada, como eu falei galera, a Ada perde muito dano no late game, então, se você joga de Ada, faça uma build que tenha muito mais dano no late game, do que no começo, entendeu, não adianta nada você começar a buildar críticos, se bem que não adianta muito, não adianta muito, porque final de game, full build, é somatório, entendeu, então, todas as passivas dos itens vai somar em um só, então independente da ordem que você faça, você vai acabar ficando sem dano, porque o herói fica sem dano, não que os itens não prestem, entendeu, então eu recomendo você pegar um Scorpius, eu recomendo você pegar um Arames, que eu acho que dá muito melhor, só lembrando galera, eu tô diamante 2, 2, 3, tô diamante 3, depois dessa partida aí, porque hoje foi dia de troll, né, e quem joga solo é assim, cara, tem dia que você ganha 10, tem dia que você perde 5, tem dia que você ganha 1, perde 2, perde 3, eu já tô acostumado com isso já, então não me afeta, eu fico bem chateado, eu fico bem chateado mesmo, porque muitas vezes a gente perde por falta de rotação do time, entendeu, coisa simples o time não faz, então, eu acho importante trazer conteúdo com, eu acho importante trazer vídeo com bastante conteúdo informativo, o pessoal tem um pouco mais de noção, mesmo você que joga bastante tempo, você que se considera bom, veja esse vídeo, cara, você acaba aprendendo alguma coisa que você não sabia, assim como vocês comentam aqui embaixo, eu acabo aprendendo algumas coisas que eu também não tinha noção, entendeu, então a gente troca informações e fica muito legal assim, mais uma vez, se você assistiu o vídeo até aqui, comenta o que vocês estão achando da musiquinha de fundo, e se vocês estão achando que eu estou agalhando demais, olha, aqui nós vamos partir para cima mesmo, porque se nós não partir para cima aqui, nós vamos acabar perdendo essa partida, aí eu avanço, consigo estudar a zoia, e eu acabo morrendo para o Scorpions, por quê? porque eu tomei estudo Moreau, Moreau é muito chato, cara, muito chato, eu cortei o vídeo de novo, para não ficar enjoativo, e aqui, nesse ponto aqui, eu já estava 10 barra 3 barra 3, e não tinha mais o que mudar na minha build, eu não tinha mais o que fazer, então eu falei, vamos ver se a gente não der um, se eu não avançar o top ali, eles nunca vão avançar, então o pessoal foi para a TF, o que eu fiz? Fui avançar o top, e deu muito bom, por quê? Porque quando o time inimigo viu que eu estava avançando, alguns acabou recuando, e foi onde que o meu time se aproveitou, e pegou o kill em cima, o Moreau recuou, ele já vai dar a volta pela sentinella, vai tentar me agancar, mas só que eu sei que ele está vindo ali, então o que eu faço? Como eu percebo que o time está indo mid, eu seguro o máximo que eu posso aqui, tá vendo? Fico enrolando eles ali, só que daí o time vai e trola, em vez deles dar GG no mid, o que eles fazem? Vamos lá fazer TF. Aí, aqui nessa altura, eu vou direto para a torre, foco o nexo, o que o time faz? Foca a kill. Então são esses detalhes aí, que você pode acabar entregando o seu jogo, então quando estiver nesse ponto aqui, vai direto na torre, aperta esse botãozinho bem pequenininho, em cima do seu machadinho de ataque básico, e clica na torre, que você vai focar o nexo. Fechou? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês, peço desculpa para vocês pelo formato do vídeo, mas se ficou legal, comenta aqui embaixo para mim saber, porque se um dia eu precisar de novo, eu vou fazer de novo, certo? Se você é novo, se inscreve no canal, e compartilha esse vídeo com o seu amigo, beleza? Tamo junto galera, eu falei esse vídeo, eu falei demais, e é isso. Valeu!